Bom dia, galera! Está no ar mais um Sirene Tretes, o quadro que traz as notícias de momento do Furacão pra você. Então aproveite, já se inscreva aqui na Tretes, ativa o sininho e fique ligado porque vai ter vídeo todos os dias neste canal. Agora, bora falar desse empréstimo do Rômulo. O Rômulo foi revelado pela base do Atlético e completa 22 anos depois de manhã, nesta quinta-feira, e foi emprestado para o Gostepe, não sei pronunciar o nome, deste time da segunda divisão turca que está ali em segundo colocado na briga pelo acesso. Vale lembrar que o Rômulo estreou no profissional do Atlético em 2021 e de lá pra cá ele somou 81 jogos e 10 gols. Ele acabou atuando aí como centroavante, como ponta e até como lateral. Mas, conforme informado pela Tretes, lá no dia 18 de janeiro, no clube de membros, Rômulo já não fazia parte dos planos de Osório, até jogou um jogo, mas acabou não agradando nem no jogo, nem nos treinamentos. Então o Atlético optou pela continuidade do contrato dele por modelo de empréstimo pro time turco aí até o final do ano. E esse empréstimo também é válido como opção de compra até o fim do ano. O Atlético espera também restabelecer a carreira do jogador, que começou muito bem na base, deu uma caidinha na produtividade aí nos últimos tempos. E quem sabe aí respirando novos ares turcos, ele não dê esse go up aí tão necessário pra vida de qualquer atleta. E aí galera, o que vocês acharam do empréstimo de Rômulo? Gostaram, não gostaram? Por vocês ele ficava ou tinha que emprestar mesmo? Comentem aqui pra gente dar uma olhadinha também na opinião de vocês. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, que a gente tem a meta aí de chegar a 30 mil inscritos até o final do ano. E eu conto muito com vocês. E até a próxima, assim que tiver uma notícia, tem sirene trex.